Aí, galera, agora sim, mano. Foi mal, meu gravador deu problema aí. Pra quem tá perdido, eu tô com a família Drácula, porque, bom, eu comprei com a minha esmeralda, os negócios de Random Family, na primeira vez a Drácula. Sobrou duas. E aí, galera, como vocês estão, mano? Como foi o primeiro episódio de vocês, véi? Meu primeiro episódio não foi tão essas maravilhas, mas... O Inê deixou eu dar uma farmadinha, então, de boa. Agora eu tô bem forte até. Pois é, eu e o Puck aqui, a gente conseguiu pegar algumas coisinhas enquanto vocês arrumavam o mapa. E eu consegui um baú, velho. Eu consegui dois baús de ouro, só que um tá fechado ainda. Acabei de abrir um agora. E alguns negócinhos que eu ainda tenho que usar, que eu deixei pra usar aqui no vídeo. Tá, GG, eu também tenho alguns baús aqui, até porque, galera, eu participei do vídeo do Lost. O Lost entrou mais cedo, então eu ajudei ele. Qual que é essa? Calma. Calma, eu assustei à toa, calma. Ah, uou, uou. Anzou a mítica, lendária. Uou, uou é a Dragon, é a Dragon. É a Dragon, é a Dragon, é a Dragon. Caraca, mano. É a Dragon. Eu vou fazer um negócio interessante. Eu consigo umas emeraldas também, mano. Cara, eu já fiz aqui o meu despertar aqui também, tá ligado? O que vocês acham? Eu como ela agora ou eu guardo? Você tem quanta de maestria? Mano, eu tenho cinco de maestria, mas eu tenho que poupar, eu tenho que poupar. Olha na minha mão, crazy. Não sei. Eu vou ir upando aqui, eu vou ir upando aqui. Ó, eu tô com a bomba e tô com a Ito. Tô com a fruta do Flamengo também de reserva. Olha na minha mão, você consegue ver na minha mão? Calma, deixa eu ver. Nossa, Light. Você acha que eu como já agora? Cara, se você... Eu tô com vinte de maestria. Come, 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 come. Tô com a Buda aqui. Comi, comi. Ô, o Cris aqui roubando. Mano, o Cris é do nosso time e ele acabou de me roubar, mano. Não, ele vai trair muita gente, cara. Ele vai trair, eu tenho certeza. Ah, eu não sei, tá ligado? Mas o Cris tá aqui no nosso time e acabou de me roubar, mano. Vamos dar essa fruta aqui para o Cris aí, ó. Olha o Cris. Ah, ele comeu essa no último vídeo, mano. Ele não quer, não? Ah, ele não quer. O que ele quer, então? Sei lá, mano. É porque ele tentou comer uma fruta que a gente já tinha. Enfim, galera. Bom, o que que acontece, mano? No último episódio aí, bom, eu consegui dar um perdido. GG. Eu consegui voar contra o time dos caras, tá ligado? E, bom, eu tenho certeza que o Inê vai vir loucamente louco para cima de mim, mano. Tipo, loucamente louco. E aí, Cris? E aí, de boa? Então, capa aí. Mano, certeza e absoluta. Hum? Pode falar, Cris. Muita coisa boa, né? Primeiro, eu tenho quatro cap e 37 maçã dourada. Nossa, GG, galera. Nossa, GG, galera. Eu tenho fruta loguinha, que é a gás do gás do nominho, tá ligado? Nossa. Nossa, nice demais. Que é a do Smoke, né, mano? Ela é boa pra caramba. Eu tenho o Spawn Marco também, pra gente produzir. Se a gente precisar derrotar o Marco, eu inventei a Spawnar. O Criso. E eu tenho a Light também, tá, cara? Só pra avisar. E, mano, eu consegui a Uo, a fruta do Dragon. Então, tem a Dragon, tem a Light, eu tô de Magma. Bom, nós estamos bem. Cara, eu tô quase fazendo um Haki, mano. Eu preciso só de seis fragmentos Haki. Alguém tem fragmentos Haki, mano? Mano, eu tenho três. Três. Eu tenho três. E eu e Losh. Inclusive... Beleza? Eu já te dei os quatro, mano. É, eu peguei ali. Você pegou já? Inclusive, Crazy. Oi. Toma aqui, eu tô atrás de tu aqui. Eu vou dropar aqui pra tu. Três. É, três. Bom, não vai completar, mas você vai mais perto. Qualquer coisa, a gente mata mais do Flamingo, né, mano? É, a gente vai precisar matar, acho que mais um do Flamingo, mano. Pra mandar bem a real. Ô, aqui. Tô fazendo o que, velho? Vocês têm Beli acumulado? Cara, tenho. Eu tenho 64, mano. Nossa, alguém pode me arrumar pra comprar... Tenho dois. Ah, Crazy, estourei. Eu arrumo, eu arrumo. Peguei modo Roger. Modo Roger? Eu tô com o do... Mihawk. Eu tô com o do Mihawk, sim. Eu tô com o do Roger. Nossa, mano, eu tô lá lá. Agora que eu tô feliz, velho. Cadê o nome? A gente tá bem, a gente tá bem. Ô, Crazy, você tem fragmento Haki, mano? Nossa, mano, muito obrigado. Não. Nada de fragmento Haki? Nenhum fragmento Haki, mano. Ah, Crazy, eu tenho. Eu tenho três. Três? Mano, é justo o três que eu preciso? Cadê? Cadê você? Eu tenho um quadro de 14 de dano por a gente. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Oh, inclusive tem... Nossa, eu viro um dragon. Nossa, você já tá forte, Herbert. Esse daí dá muito dano, mano. Tô com a dragon, velho. Caraca, mano. Cadê o Lost? Eu consegui a mesma. Tropei aí. Nossa, valeu, Lost. Mano, vai ser muito da hora isso. Faltava só três. Então, galera, eu tenho uma estratégia, velho. A estratégia é andar... Ah, eu esqueci. Ô, Crazy. Hum. Eu tava ali com o Crimson, aí eu peguei a Yuki Yuki, que é também uma logia. Eu já usei. Ah, Yuki, a Ice? Falei pra ele que a Ice é boa. É a Snow. Eu falei do combo, falei do combo. Eu falei do combo. Se você souber usar, você vai ser muito apelão aí. É, mas eu só tenho uma... Como é? Não vou poder até agora. Qual? Deixa eu ver qual o nome. Galera, você queria avisar, mas eles tão perto de nós, tá? Yuki Snow Bridge. Snow Bridge. Nossa, GG. É, vamos lá então, mano. O que a gente tem que fazer mais de novo? Eu tô juntando pra pegar muito... Tenho 27. 27? Ué? Aham. Caramba. Tá, então. Galera, eu tenho uma estratégia, tá ligado? Pra falar. Primeiro, Crazy, por favor, não traia a gente não, mano. Oxe, aê, Crazy. Não traia a gente não, porque, mano... Crazy, você é meio maluco, velho. Você é doido da cabeça. Mas tá bom. Eu tenho uma estratégia, galera. Ontem, a gente já viu o que deu e viu que o time dos caras não tá tão unido. Tá unido o Khan e o Drunk, o Ine tá sozinho. E tava o Pablo, até então, com o Space. Porém, o Pablo não tá hoje. Então, eu não sei qual a estratégia que os caras vão optar, tá ligado? Eu tive a estratégia de seguir o quê? 2-2-1. Fazer duas duplas em um solo. Ou fazer 3-2. O que vocês acham? Acho que é 3-2 o melhor. Eu acho que é a melhor tática, porque aí ninguém fica sozinho e também dá pra formar um pouco melhor, né, também. Mano, qualquer coisa eu ficaria... Não, eu não sei se eu ficaria solo. Eu poderia ficar... Você que sabe, se você bater no peito e fala, eu quero ficar solo, eu tenho totalmente minha confiança e falo, demorou, Crazy. Você bateu no peito, eu confio em você, tá ligado? Porque é, a gente tem que pensar no seguinte. Qual deles vão ficar solo e qual deles vão ficar dupla? Inê solo? Porque se o Inê vai ficar solo, então tem que ser alguém que bate diferente com o Inê e ficar solo. Ou seja, você, Crazy. Eu bato, eu bato, eu bato. Verdade. Sim. Nossa, calma aí. Agora acabei de chutar o Bato. Peguei o OP. Vou guardar. Pegou a OP? Peguei. Mano, eu peguei uma com a Manubi também. Eu nem falei nada. Você quer a real, mano? A OP eu guardaria pra fazer missão, mano. O que você acha? Também. Sabe o que eu vou fazer? Vou mandar a real. Aqui, eu quero pegar. Por favor, se algum de vocês pegarem ela, já me avisem na hora que eu quero ir muito. É a Ito Ito. Eu tenho. Só isso. Eu tenho. Você tem? Aham, eu tenho. Crazy. Por favor. Eu troco pela OP, pode crer? Toma. Aqui, lá. Dá a mão. Tô chegando aí, tô chegando aí. Eu tenho a Ito. A da gaiola, né? Me salvou agora. Tá com quantas de maestria? Bom, eu troco. Não, eu não vou comer agora não. Eu vou usar depois, porque agora eu tô com uma logia. E se você quer que eu guarde ela e qualquer coisa eu tiro depois? Sim, pode ser. Eu vou guardar a OP também. Qualquer coisa eu só vou dar uma log. Aham, GG. Então. Você tem quantas belas acumuladas? Mano, eu dei tudo pro Chris, tá ligado? Eu dei tudo pro Everett. Então, eu usei tudo. Tá, mas se eu for juntar aqui, eu tenho seis, tá ligado? Eu tô com 15. Oh, eu peguei a Jiki Jiki. Vocês conhecem a Jiki Jiki? Deixa eu ver qual é. É a do... Deixa eu ver, deixa eu ver. É uma que tem tipo um rachadura. Quer ver? Essa aqui, ó. Ah, essa daí é a do Brook. Não, 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 não. Não, não, não. Essa é a do Kid, essa é a do Kid. Não, não, é a do Kid. Do Kid isso, a do Brook é outro. Cara, eu não sei se ela é boa ou não, mano. Eu vou deixar ela aqui já que eu tô com a do Dragão, né? A real, que eu não vi lá de One Piece, eu joguei com ela. Só tem dois ataques. Mas ela é boazinha, mas também dá tão long, meu Deus. Ah, sim. Ela é meio termo, né, mano? Eu sou mais da Goro, então não sei o que opinar. Cara, eu acho que a gente tá bem. Eu acho que logo, logo é bom também a gente fazer uma base, tá ligado? Porque querendo ou não, ficar só vagando não vai ser bom pra gente. Mandando bem a real. E cara... Uma fruta que eu queria muito, mas eu não sei se a galera vai querer, tá ligado? Era a Yami. A Yami? Nossa, quem não vai querer, mano? Todo mundo vai querer a Yami, mano. Eu ia falar com você. Eu tive uma ideia. Pode falar, mano. Vamos falar o seguinte. Você falou essa parada do Khan e o Trunk estaria em dupla. Pablo e o Space estaria em dupla. Solo. Vamos ver o seguinte. Já que, com certeza, se a gente for agora no PVP, todo mundo contra o Ine, ele pode ter a chance de levar a maioria daqui, tá ligado? E a gente vai ficar no prejuízo. Por que a gente não foca na base do que no Ine? A gente foca no Khan ou no Space e no Pablo, que são novatos. Pra mandar bem a real, eu sei assim como vou fazer a base. Só que não dá pra todo mundo parar agora e fazer a base, tá ligado? No meio do guerra, até porque os caras vão achar a gente. Não, não. Eu não tô falando de fazer base de custo, não. Falei pra gente acabar com a base. Digo, tipo, acabar sem ser aí no Ine, que seria o centro. A gente acabar com o Khan, o Rank e o Pablo e o Space, que são os mais fáceis, que são novatos. Pra ser sincero, eu acho a melhor opção mesmo. Só que eu tenho certeza que... E agora eles são sem o Pablo, né? Sim, só que eu tenho certeza que o Ine vai vir pra cima de mim. Tipo, eu tenho 200% de certeza, tá ligado? E eu acho que o Ine já tá aqui, mano. Eu também. Então, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a gente não pode ir com o fono aberto com o Ine, porque senão ele vai acabar com todo mundo. Olha aqui, Crimson. Crimson. Oi. Tá vendo? Cadê você? O Ine tá com o quê? Cara, é que é treta que se o Ine vir, pelo menos, em cima de mim, eu não tenho nem o poder mais forte da minha função. Conseguiu? Então, sabe o que tem que fazer? Então, a gente tem que andar e todo mundo junto. E atrás dos dois, que é o Khan. Sim, eu também acho. E principalmente, acaba com esse novo. Eu também acho, eu também acho. Eu também acho que a gente poderia se dividir, tá ligado? Quem tá no servidor do time deles é o Drank, é o Khan e o Space, como eles estão com a menos. O que que dá pra fazer? A gente fechar... Bom, fecharia um, dois, três ou dois, dois, um. Porque um tentaria segurar o Ine, até porque o Ine não vai deixar a gente fazer a festa, vocês estão ligados, tá ligado? É. Então... Mano, eu acho que o Dead, dois, três é muito boa. Não foi o seguinte? É. Três, eu vou com o Lost. Bom, pode ser, turmita, tu faz. Eu e o Lost, eu vou fazer o seguinte, para já bem claro, como vocês estão em três, vocês vão focar no Khan e no Drank, porque podem ser eles mais fortinhos. Eu e o Lost, como eles estão em dois, eles vão focar nos fracos. Mano, o Space acabou de perder para um pirata, mano. Então, vamos focar no Pablo, então. Então vai ser um, dois ou três. Gente, eu vou pedir um pouco de vocês aqui, afasta um pouquinho que eu quero testar meu poder de fogo aqui. Não, não, não. Tá, tem outra parada. Hoje a gente mente, toda vez que você... Calma, eu nem sei o que isso aqui faz. Toda vez que vocês estiverem em prisão de ajuda, mando, sei lá, mano. Ah, tá. Manda um L. Um S. Um S. Qualquer letra, se for uma letra só. Manda um M, manda um M de Mugiwara. Manda um M de Mugiwara. Ah, isso aí, chapéus de palha, tio. Tá ligado, né? Então é isso. Qualquer coisa, manda um M e eu vou lá com o Lost, beleza? Qualquer coisa, se eu mandar uma letra aleatória, porque eu tentei digitar o M e não consegui, mas vocês vão me ajudar. Ah, beleza. Vamos lá, Lost, vamos lá, Lost. Tá, tá tudo safe. Mano, o problema é, rapaziada, tá começando a ficar de noite, tá ligado? Sim, sim, agora que começa. É, então, a paradinha vai começar a ficar tensa, véi. Mano, eu acho que ela não tá boa, eu sendo bem sincero. Oi? Minha maestria, ela não tá boa. Tá quanto? 10 de maestria. Vem aqui comigo. Cara, deixa eu falar uma coisa. Eu não tô com tanto medo, porque eu acho que se o time desse estiver com o Haki, talvez esteja só o Inê, mano, com o Haki. É, mas também o nosso time, só eu tenho o Haki, né? Sim, sim. Só que, então... Como é que voa com o dragão? Com o dragãozão, você tem que colocar o Fly no negócio de escudo, ou de etc. Entendi. Cara, a gente poderia fazer uma tática boa, que meus poderes, eles estão mais pra longe, é tipo um estírculo, tá ligado? Sim, sabe qual é a estratégia que eu tô pensando agora? Ah. Provavelmente, realmente, é só o Inê que vai ter o Haki. E você tá de Logia também, Paulo. Então, o que a gente pode fazer? Pode fazer você ser um ponto forte nosso, até porque você tem a Logia, e a sua Logia tentar derrotar, tipo, os outros, os caras dos outros times, tá ligado? Porque, bom, o maior problema realmente é o Inê, tá ligado? O Inê é incógnita de lá. E, tipo, eu tenho certeza que se o Inê pegar um de nós sozinho, eu acho que a gente vai de base, tá ligado? Eu acho que a gente vai realmente de base. Mano, eu perdi vocês de vista. A gente desceu aqui pra vila. É, a gente tá aqui embaixo. Ô, Herbert, eu já tô fazendo negócio de maestria. Quem usou a gaiola? Foi o Crimson, né? Foi o Crimson, foi o Crimson. Quem usou a gaiola bem em mim, mano. Eita, mano. Eu voei? O que que eu fiz? Eu não sei. Ah, foi o Crimson, né? É, foi o Crimson. É, bom, vocês estão com quantos aí de maestria? Tô com 10. Tô com 25. 10? Tá. Ô, Herbert, usa esse daqui, ó. Ó. É. Usa esse daí. G&G. Pode usar. Valeu. Vê quanto você vai ficar de maestria. 15, foi pro 15. Tá, 15 você já tem alguns poderes, tá, tá safe, mano. Vou andar bem a real, tá safe, cara. Bom. O Khan tá aqui. O quê? O Khan tá aí? O quê? Tá. Aonde? Nod não estava. Tá aqui comigo. Tá aqui comigo. Nod não estava. Isso, no meio da... De perto onde a gente estava. Tá. Mano, eu não sei voar com a minha. Tá, tô ruxando, tô ruxando, tô ruxando. Mano. Tá parado. Se pá, pode ser uma estratégia. Pode ser uma armadilha. Cadê, cadê? Eu tô aqui onde não estava. Alguém abriu a gaiola. Ele tá perto. O Crimson tá aqui. Nossa, ele dá muito dano, mano. Corre, come cap, come cap. Não dá, não dá. Eu tô sem cap. Vixe, cadê o seu escape? Eu esqueci de pegar as cap. Tá, cadê, cadê. Ele tá com aqui? Cadê. Beleza, beleza. Tá safe, tá safe. Onde você estava? Eu não perdi meus itens. Tá, mas você tem que deixar explícito onde você estava. Perto lá de onde a gente estava com o Crimson e com o Lost. Tá, o time todo dos caras aqui. Um de Dragon. Nossa. Tá. E Nê tá de... E Nê tá de... Tá de Marco, né? Sim. Oxi, lagou tudo. Nossa, lagou tudo. Não, aí não. Lagou mesmo. Pior que lagou pra caralho, né? Ah, lagou tudo, mano. Aí é foda, mano. Ah. Lagou com borra, velho. Nossa, agora lagou tudo, mano. Morri sem nem... Nem ver, mano. Minha vida tava no 100 e foi pra... Foi pra zero. Não, pois é. Mas foi do nada. Você tava correndo e morreu. É, minha vida tava do 100 e foi pra zero. Ah, mano. Aí é triste, tá ligado, rapaziada? É, o Khan acabou comigo também, mano. Nossa, lag... Lag quebrou totalmente, mano. Não, e na hora que você morreu, deu uma travada, mano. Que eu nem sei... Nossa. O que aconteceu direito, velho. Agora... Você tá no meio? Eu voltei aqui pra onde a gente tava. Mano, o Space é idiota, velho. O Space tem um problema mental, mano. Mas tem problema não. Foi o que que aconteceu? Mano, não sei. Eu simplesmente laguei, tá ligado? Eu só laguei e perdi tudo. Caraca, mano. A Marco também é logia, não é? Não. Não? É zoa mística. Tá. Não tem problema. Pra mandar bem a real, não tem nada de problema, velho. Eu já sei que o Ine tá com... Tá com a Fênix. Eu não vi com qual canto tá. O maior problema mesmo foi o lag, tá ligado? O lag fez eu perder... O lag atrapalhou tudo. O lag fez eu perder tudo. Eu tenho uma estria, mas eu não tenho XP. Esse também... Ah, acho que é o Space que tá fugindo de mim aqui. Eu tenho uma estria, mas eu não tenho XP, tá ligado? Pra onde? Vocês spawnaram onde? Lá no... Lá no lobby? No spawn, no spawn, no spawn. Eu tô aqui embaixo do spawn. Eu tô pulando. Eu tô indo lá pra nossa base, tá ligado? Eu vou te esperar aqui, então. GG. Se eles aparecerem aqui, eu vou começar a tretar. Não, é. Começa a tretar, mano. Só que... Mano, nossa, velho. Tô vendo aqui os bagulhos. Na que lado do spawn fica a nossa base? Lagou. Lagou demais, mano. Você tá maluco? Lagou. Pois é, não. Foi um lag bruto, mano. Lagou. Travou tudo e você morreu. Eu lagou o extremo, mano. Ô, Paulo, eu comi a light, mano. Você comi a light? Eu comi a light, velho. Vem aqui, todo mundo. Ô, Paulo, eu tenho a dica e dica aqui. Se você quiser, mano. Vem aqui, vem aqui. Bom, se você me dá, pode eu aceitar. O Tenso foi as cap, mano. Eu perdi as cap de idiota, velho. Mata esse zumbi aqui. Eu tenho três aqui ainda, mano. Pô, mano, você consegue me arrumar só uma? Tô. Mano, eu tenho cinco cap aqui. Qualquer coisa, vamos deixar as minhas de reserva? Vamos, vamos. Caso perder. Beleza. Tá, tem problema. Não caiu. Não caiu não, Paulo. Você só volta. Mano, agora a gente tem que conseguir alguma forma de conseguir TP, né, bicho? Sim, mano. Então, vou deixar essa com uma no meio aqui guardada e bora conseguir TP, velho. É, não, TP não. XP. TP não é XP, mas é a época de usada. É, então. Mano, eu tô literalmente sem nada de vida, mano. Sem nada, 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 às vezes nada. Bom, e a minha fruta que eu tenho eu não sei usar muito bem, não. Cara, o Space me matou, mano. Eu tô com uma baita vontade de levar o Space também de boa noite só pra ele deixar de ser trouxa, mano. Não, eu tô atrás dessa vingança aí com o Drunk, mano. O Drunk fez muita covardia comigo no último episódio. O que o Drunk fez? Tipo, eu tava sem nada, tá ligado? Eu tava conhecendo a Adon ainda. Tipo, no início do episódio, meu, a gente tinha abrido as Lucky Block. Só que aí já tinha escurecido, porque a gente começou mais tarde, né? Aham. Porque a gente fez a reuniãozinha. Aí ele veio e me matou do nada, mano. É o Drunk, tá ligado? O Drunk é o cara mais sujo daqui, velho. Beleza, vou guardar aqueles bagulho ali de haki. Qualquer coisa eu faço outro. Mas o problema é que agora eles pegaram o meu haki, mano. Mas, bom, o triste é que foi pelo lag, mano. Não foi nem pelo PVP, sincero. Foi o lag, tá ligado? É, agora vai ser difícil conseguir outro haki, mano. Se bem que nem pá, mano. Você não vai andar bem a real. Acho que não vai ser tão difícil, não, mano. Ah, é que eu não tive sorte de pegar a pilhagem de novo, tá ligado? Mano, qualquer espada que eu pegar vai vir pilhagem. Ah, você tá com a família, né? É, eu tô com a família, tá ligado? Nossa, mano, isso é muito bom. Então, é, mano. Mano, eu vou ter que fazer alguma coisa pra tirar PVP com eles agora, tá ligado? Encosta, encosta. O tense é minha vida, mano. Putz, eu não tenho nada de vida e eu não quero perder essa fruta, velho. Calma aí, mano. Você tá andando bem rápido. É, eu tô aqui, tô aqui. Eu tô com a light, né, mano? Deixa eu só comer aqui, porque eu tô com fome. Eu não tô sem correr direito. Fome que eu comei. Cara, eu queria juntar 20 de XP, mano. 20 de XP? Eu vou tentar te ajudar aqui. Eita, esse trovãozão. Nada. Não foi nada, foi nada. Tá safe? Tá, a minha espada é certa que faz isso. Tá, tá. Entendi. Tá, tá safe. Ó, o... O Puck voltou aí, mano. O Puck, cadê ele? Ele deu pra estar lá em cima, mano. Eu tinha pegado a comandou-me pra ele e guardei de novo. Nossa, mano, mas que triste. Ah, mano, o tense foi... Mano, eu morri pro lag, velho. Que merda. Voltei, voltei, voltei. E aí, Puck? A gente tá voltando aí. Nossa, eu morri pro lag, mano. Lagou um bagulho inteiro, mano. Minha vida tava nos 120 e foi pra do nada zero. Se eu soubesse que é legal, eu comia minha cap, mano. Pois é, mano. Eu vou te tropar aquela cap lá que você me pediu. Nossa. É, pelo menos uma, treino. Pô, mas... Boa, boa, nice, Ebert. Mano, morrer pro lag é muito zoado, velho. É muito chato. É muito zoado. É muito zoado. Acho que a coisa é mais triste, mano. Pera aí. Essa jika é boa? Mano. Mais ou menos, mano. Tipo, melhor do que ficar com nada até então, né? É, velho. Melhor do que nada. Mano, vamos tentar pelo menos fazer alguma coisa, mano. Tirar pelo menos um PVPzinho com quem não tem logia. Eu guardei uma maçã do Cap aqui no baú. Vou ficar só com uma. Vem aqui, vem aqui, rapaziada. Vamos andar junto, vamos andar junto. Eu vou pegar uma mãozinha aqui também. É, é bom andar pra nós com uma. Cara, a gente tem que fazer alguma coisa, mano. Literalmente, a gente tem que fazer alguma coisa, mano. A gente tem que se vingar, é isso sim. Não, é que o lag me matou inteiro, mano. Não, é, o lag, mano. Nossa, o lag... O lag foi tenso, mano. O Chris falou que todos eles são logia, mano. Cara, todos? Não sei se todos eles são logia, não. Pra mandar bem a real. Não é possível, mano. Nossa, vai ser raio. A gente não conseguiu matar eles, não. Não, se a gente não tiver raio aqui, não, tá ligado? Isso que vai ser o tenso, mano. Bom, e eu tô com um dia de vida. O Ine não é, porque ele tá com a do Marco. Com a Fênix. É, então. A gente tem que focar e fazer haki, tá ligado? A gente tem que focar e fazer haki, pá. E eu não tô vendo nenhum mob mais. Tá. O problema é... Acho que o Ine é ali, ó. É, tem quem tá ali. É, é eles. Tá. É eles mesmo. Beleza. É eles. Beleza. Então tá. É, já que ele... Comi. Ah, mano. De novo, mano. Como assim, velho? Pelo menos eu comi. Tá muito leg, velho. É, eu comi. Pelo menos eu comi, mano. Ah, que merda. Eu comi a maçã. Eu comi a maçã. Você sobreviveu? Nossa, eu vou morrer muito. Eu vou morrer muito. Nossa. Eu matei o Puck, mano. O Ine tá fugindo de mim. Danara, danara. Ruxa, ruxa. Ruxa nele, ruxa nele. Ruxa nele. Ei, Crazy. Ruxa, oi. Os caras tá tudo de haki, mano. Mano, o meu bagulho bugou, viado. Canta de ice, drank, tá de log e alcântara de você. Eu tô lutando contra o... Eu não tenho nada. Eu acho que eu nem tô dando dano nele. Ó, o Space aqui, boçal. Ó, o Space, boçal. Mano, tudo isso pelo lag. Nossa, mano. Vou logo provocar. Vou logo provocar. Vou logo provocar. Não dá nada. Se morrer, morreu, mano. Morrer, morrer, morrer. Se morrer, morrer. É, amanhã. É, amanhã. É, amanhã. Se morrer, morreu, tá ligado? Se morrer, morreu, mano. Não tem muito o que fazer, não. A gente lagou e acontece, mano. Agora virou pessoal, mano. Amanhã geral pega haki, mano. Vou fazer spork nesse moleque até o dia amanhã. Sim, 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 sim. Pode ter seis boas. Porque eu tava... Porque eu tava tudo no... Porque eu tava bugado, tá ligado? Eu vou logo provocar. Vou logo provocar. Vou logo provocar. Deixa eu chegar no personagem. Logo eu vou provocar. Ó, toma. Provoco mesmo. Sacos, é. Matei vocês três. Na verdade, o Ebert que matou. É, eu já tô matando. Você ficou um poder. E me matou. É, vamos provocar mesmo, mano. Já... Olha o Drank aqui. Já vou logo provocar. Isso é lag. Dessa vez perdi espada, perdi tudo, mano. Provoco mesmo, provoco mesmo. Que se dane. Isso é lag. Oxi, é lag. Mano... Mas tava muito lagado. Sim. Nível da força. É, nível de lag, mano. Não, na luta que eu tava com o Ine lá, eu não tava entendendo nada. Porque tava muito lagado. Mano, eu tava parado. Tipo, literalmente eu tava parado quando eu tava lá com a minha magma. Eu tava parado e minha vida foi bum, tá ligado? Bom, acabou, acabou, acabou. Agora a Neta tudo é merda, né? Vai ter que ficar farmando que nem um bando de doidos, mano. Pois é. Eu preciso de achar um baú aqui, porque eu guardei com as espadinhas de 10 de dano, tá ligado? Uhum. Mano, eu vou... Realmente, se a gente não... Eu guardei a minha de 14 de dano. Se a gente não der uma volta por cima, mano... Mano... Já tá... Já tá muito pra trás, né? Pra gente dar uma volta por cima... Pra mandar bem a true, mano... A gente teria que ter... Todo mundo fruta. Ainda bem que eu tenho fruta reserva. Ainda bem que eu tenho fruta reserva. O Crazy, é agora que a gente tem que fazer o pagulho. Tá, nós tem que ter todo mundo fruta. Tá, agora que a gente pode fazer a troca da Up e da Ita. Deixa pro OTP, porque se você pegar agora, eles vão te matar, tá ligado? Não, agora não. Falei no OTP. Que eu não vou sair... Eu não vou pra lugar nenhum sem... Sem Raki. Então. É, eu também não, mano. Eu não vou pra lugar nenhum sem Raki também agora. É. Eu irei aqui. Fala que tá, fala que tá. E se você falar que tá com fruta, ele vai te matar. Eu não sei se você tivesse, falaria que tava sem fruta. Ele é assim. É. Ele é... É estranho. Estranho é o lag, né? Por que é estranho, mano? Não, fala que não. Eu vou falar que também não era eu, não. É. Sei lá, mano. Pô, tem esse aqui quebrou tudo, mano. Nossa, um lag quebra a equipe toda, mano. Isso aqui é o Tenso, tá ligado? Nossa, se você não tivesse lagado, ia ser muito. Então, o lag quebra a equipe toda, mano. Nossa, isso aqui é Tenso, galera. O lag quebra a equipe inteiríssima, mano. Ah, acontece, acontece. No próximo visagem a gente dá a volta, mano. Mas o Puk, tu é muito burro, Zeruelo. Tu é muito burro. Não fala do nosso time, mano. Agora ele vai ficar matando. Nossa, mano. Aí ia chutar o balde total, mano. É muito burro, mano. Nossa, é muito, é ser muito burro, mano. É ser muito burro, mano. O que aconteceu? Eu nem entendi nada. Porque, é, porque o Puk só entregou o nosso time, mano. O que aconteceu? É muito burro. Eu tô com o bagulho da Light. Ao invés dele ficar quieto, ele fala que tá comigo. Ah, o Enem foi e me deu hit kill. Agora? É, muito burro, mano. Nossa, é pedir, mano. Nossa, que... Nossa, mano. O cara acabou de pegar, chutar o balde, assim. Abandonar o balde e deixar o nosso time, tá ligado? Caraca, velho. Que maluco. Que maluco burro, mano. É muito burro, mano. É muito, é muito burro, mano. O cara entregou o time, velho. Não se faz isso, né? Tá em um guerra, você vai ajudar o inimigo. Por quê? Eu tô com o bagulho da Light e não fala, mano. Agora já era, já era, tá ligado? Agora o time... Que bagulho da Light? Porque eu tava com... Eu tava como se fosse o dono da Light ainda, tá ligado? Por isso que o Space não tava conseguindo comer. Aí o Puck vai falar, tá com o Crazy. Nossa, mano. O maluco burro, galera. Nossa, que jumento, mano. Mano, o que o Dren quer? E aí, Dren? Mano. O quê? Eu tô com o cuidado de vocês, velho. Mano, eu buguei. Eu tava com a minha vida toda cheia, tá ligado? Bum, só morri. Eu tava de hackeia, eu tava com tudo. Eu tô ligado, velho. Mas, tipo, pra dar graça pra gente... Toma isso aqui, velho. O que é isso? Ah, obrigado. Não sei qual oferta é essa, mas... É da Big Mom. Ah, valeu, velho. Vou até guardar ela aqui, mano. Guarda ela aí, mano. Não tem fragmento aqui também, não? A propriedade já tá bondoso. Véi. Tem nada. Aí, ó. Nossa, aí... Pô, obrigado, mano. Obrigado, Drenkão. Pronto. Véi, por favor, fica forte. Mano, eu quero te dar um PVP da hora com vocês tudo, mano. Não, eu também queria. Só que, tipo, eu tava lá no meio do Inei e... Bum, eu só morri. Tô no 120 de vida e no nada. Tipo, deu um lag e eu morri, tá ligado? Mano, o Inei tá de Yami com Fênix, velho. Vocês não vão matar ele nunca, sem zoeira. Como o cara tem duas frutas, mano? Ué, é o poder da Yami, né, mano? Pode comer outras frutas, né? Uhum. Acho que é só Yami, pode. Pode crer, tá? Não tem problema, não. Tem uma estratégia aqui bem básica, tá ligado? Beleza. Então é isso, velho. Obrigado, Rank. Obrigado, mano. É nóis. Tamo junto. Deixa eu... Já me arrasa aqui, né? É, o cara ainda com o haki do... Dá observação. Tá abonado ainda, né? Você me... Ah, é? É, pois é, mano. Fala... Dá umas ordens pro seu time ficar forte também. Não, eu vou dar. Só que o meu time é muito burrinho, velho. Você não tem noção, mano. O meu time fala pro Inei tudo que a gente tem, tá ligado? Tipo, ó, Inei, a gente tem isso, isso e isso. Isso é o que o meu time faz, mano. Entendi. Mas é isso, mano. Valeu, então. Obrigado, Rank. Tamo junto, mano. Não fala pra ninguém que te desça fruta. Não, não vou falar não, vou falar não. Confia. Caraca, é... É, galera. O Rank me salvou, mas... Pô, mano. Ô, timinho burro pra eu ter, viu? Tchau.